MÚSICA Jogou comigo há um tempo atrás. Acho que eu conheço uma das pessoas. Ah, Zagara não quer ficar top. O Sylvanas vem com a gente. Vamos já dar ideia. Acho que é melhor a Zagara ficar sozinha. Ah, quem só refiu. Yes. Sylvie. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos comunicar aí. Sylvanas. Isso, a gente pinga a pessoa e aonde ela tem que ir. Bem, deixa as duas lá, vai. Bem. Deixa as duas top lá, vai. Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Pera, tem um carazinho. Tá, eu vou lá no chico que a Liming tá ali. Nossa, tem vários squish ali. Eu vou no top, eu vou no top. Tá, fica aí, fica aí. Ai, ai. Não, acabou ali, meu Deus do céu. Nossa. Fica de boa aí, mano. Não começa a fazer essas gracinhas não, hein. A Atleta já tá aqui, né. A Atleta já tá aqui. Olha, nova. Nossa, a outra assustou rápido. Ople. É muito da hora isso aqui. Olha, nova. Ai, ai. Cura, cura, cura. Nossa, o nego cura muito. Nossa, a nova. Ai, ai. Tá, a gente não tem healer aqui. Não, 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 não. Foi. Não. Ela errou. Ela errou. Ela errou. Eu preciso pegar aquele coração. Ah, já sei. Eu vou ficar aqui e vou pegar o coração. Tem um good job. Não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ai, obrigado. Nossa, valeu, mano. Nossa, sorte que eu não tô com o negócio de stack. Tá, eu vou pegar aqui. Como é que tá o bot ali? O bot parece que tá de boa. Opa. Opa, peguei. Ah, não, 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 não. Ela não tem ultimate. Mata. Nossa. Nossa, você viu essa bolinha? Vocês viram, né, a bolinha ali? Eu vou no bot. Boa, viu, no bot. Vamos pegar o... Ah, vamos pegar esse aqui de novo, né? Eu devia ir pra base, né? Essa é a real. Nossa, Blaine. Meu Deus. Blaine. 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 Ih, ele tá aqui... Ai, peguei. Peguei, 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 peguei. Errei, eu errei, eu errei, eu errei. Ai. Meu Deus do céu, foi muito perto. Nossa. Não tia. Não. Vai, distrai. Nossa, mata. Mata. Nossa. É agora. Você. Meu Deus. Nossa. Silvio apê. Nossa senhora Mandou bensaço Nossa, mandou bensaço Meu Deus O que é essa nega? Não vem aqui não, viu Ah, ela está com o negócio de revelar, né Estou aqui como nega é cá Pior que eu, viu Estou indo aí embaixo, estou indo aí embaixo Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tua-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tua-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tua-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Não Quase, a gente pegou, tá bom Bom, bom, tá, mas tá bom Desculpa, maminha, eu achei que vocês iam matar sem eu Tá bom, não tem problema não Vou pedir desculpa já já Nossa, eu vou errar tanto o Teco nessa 3 Eu preciso ganhar stack nesse cara primeiro Isso, um stack aqui A gente ganha stack nele e a gente vai perdendo a Tracer É um fato Não, errei, eu acertei Nossa, essa nega tá muito braba comigo O que eu fiz com ela de Ming, que eu não sei Ah, mano do céu O que eu fiz pra ela, não tô ligado Tô Tira, 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 não bote, não bote Nossa, bolota na cara, não Nossa senhora Eles tão por aqui, então Vamo, 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 vamo Tô vendo que você tá aqui Ih, morreu Aqui Ela não consegue me achar se eu ficar aqui Ela não consegue me achar se eu ficar aqui Ela não consegue Não, eu falei que eu ia errar Matar Não, errou também Matou Tô indo bote Saco Vou pegar esse aqui Não, vou pegar o dedo Vou pegar o dedo Vou pegar o dedo Shhh Shhh Pega o coração ali embaixo Ok Shhh Peguei, peguei, peguei Aham Sou eu? Ela voltou no tempo já Peguei? Peguei Ahn, eu pego o triple tap Eu Pega esse aqui Eu vou esperar a Tracer da Way E depois voltar Nossa Depois eu que sou o câncer A nega deu Ai, meu Eu ia ajudar Desculpa, desculpa, desculpa Eu ia ajudar Deve ter pego uma porcentagenzinha aqui Tô indo, tô indo, tô indo Mano, eu tô andando nesse mapa o dia inteiro Mas a gente tá indo bem Tô indo, tô indo, tô indo Mandou bem, mandou bem A gente pegou nível 10 Tá suavaço Nossa, Ricardo Pelo amor de Deus Ah, já usou O E? Então vamos ver Entra na frente Ela deu E Ai, velho Que da hora Shhh 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 Opa Opa Agora você pode ficar bravo comigo, entendeu Antes eu entendo Agora não Desculpa Antes eu não entendi Agora eu entendo, entendeu Agora eu Agora eu Eu carimbo Falo, beleza Eu fui cuzão mesmo Entendo Super Mas assim Se vocês matassem Antes de eu dar o quê? Eu ia ficar muito chateado Bote, 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 bote Vinicum Tem, 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 tem Pegou Uh Quase que não pega Eu achei que não ia pegar Eu achei Eu soltei e falei Vai Jesus É com você Jesus falou Vai Ricardo Não foi bem Jesus que falou Mas vocês entendem, né Tá, eu não vou lá Eu só vou fazer o quê? Olha nova? Não Não tem Vai que eles estão indo lá no bot Defender Lembrando que você pode usar o quê agora Para bater em Creep Porque ele reserva Deixa eu colocar nova ali Nossa Tem muito nego ali Deixa eu roubar isso aqui Passou, passou, passou Vai, vai, vem Nossa Nossa, pegou, pegou Ela já usou o E? Já usou o E? Ou não? Cadê? Uh, foi, 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 foi Fica invisível Ai, o braço dele Ele não foi Ele vai usar o negócio A palma Isso Ou não Ok Só dano mesmo Tá bom Opa, a palma foi errada ali Você achou que ia morrer um Morreu o outro Vai Silvanus, vai Silvanus Não Tô indo, tô indo Ó, já voltou isso aqui Vou pegar o coração ali Não, não vou não Porque eles estão vindo aqui Vocês não vão tentar soltar esquilo aqui Ai, que susto, caceta Pegou, pegou, pegou Olha os negros tomando um nabo ali Não Ai, acertei Ops Para Para, 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 para Peguei, peguei, peguei o coração Pera, já volto, já volto Já volto Vai Cadê? A gente pegou o mercenário no top também Eu vou soltar um Qzinho ali, ó Ah, peguei A gente precisa do nível 16 logo, caceta Cadê? 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 Lá, hein Olha o damage, olha o damage É nova, é nova, é nova, ó Ah, não Eu errei o negócio Isso Tipo Por que que eu soltei o Q ali? Para com esse cara que é Isso Carudo An excellent kill An excellent kill Excellent kill Cadê o motor? Dá uns stack melhor Oi Oi Olha o meu clone tankando Olha o clone tankando Olha o clone tankando Dá para dar o Q mesmo Nossa Mandou bem já Aqui Eles nem sabem, ó Nossa Vou soltar nele, vai Não pode desviar mesmo Oh, oh Ah, não Não Ele colocou a bagaça em mim Coloca a montaria 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 F*** Vocês vão bater no boss Ou no... Vamos lá no bot, vai É, vamos no bot, vamos no bot, vamos no bot Cara, é muito Zerg, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pegar stack de novo Isso, garoto Isso, quase que ele morre Isso, vai mais uma aqui Vamos pegar esse coração aqui Cadê a lima? Isso, garoto Arranha Não fiz bosta Pronto, agora sim, ó Agora é stack All the time Opa, mais um stack ali Agora é cada tal Olha a nova Tá, eu vou pegar os mercenários ali Vai, Zagara, se mata e leva essa equipe Vou avisar que o meu time é que eu tô indo pra cá Porque é só teco Teco, peguei Nois, abraço Coração lá do top, alguém vai querer pegar? Não? Ok Talvez não que tem Tá olhando treta aqui Nossa, Zagara vai tomar um nada Opa Tomou, dá o E Isso, garota Não Puta, o cara deu Não acredito Isso, tá mal, hein Tá mausaço Vai no tapa mesmo Mano, que time é esse, velho? Isso aqui é o que a gente chama de Drintin, é isso? Vai, 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 cadê os outros? Cadê? Opa Ele ali, ok Ok, um stack aqui Fuck Meu stack Bem Acabou O meu tiro acabou Foi o meu time que acabou o jogo Nossa, gente Foi muito bom o jogo Olha Eu matei tipo 20, nego Ok Easy Tira o skinshot Beleza Foi boa Eu vou votar em mim Porque eu gostei do meu jogo Na verdade não devia ter votado em mim Lembra agora Eu perdi tipo muitas vezes o stack Esqueci E ó Isso tudo é recalque aí Que esses negros não estão votando em mim, viu? Recalcado Não, recalcada Recalcado Você foi bem Você também foi bem Então não posso falar Foi boa Foi boa Assim Perdi tipo Muita stack Né Então o que a gente fez? A gente fez basicamente A gente pegou esse talento aqui Porque o divisão A gente não precisava lá tanto não Porque não é um mapa que Precisa de tanto divisão A gente pegou o talento do quê? De a gente perder stack toda hora Que gente idiota Tá A gente pegou o Dunyara Que foi bem nice Tipo bem nice E também dava pra limpar os ergs Com isso aqui Se fosse o caso Não foi o caso Mas se fosse o caso E aí a gente reduz o quê? Foi Entendeu? Basicamente isso Foi bom o jogo Eu capturei 4 mercenários Legal Enquanto o normal é 2 Parabéns Ricardo Foi boa Foi boa Principalmente o início No top ali Só esse Stukov que eu não sei O que É importante que a Tracer Não matou a gente E ela tentou Tá Ela realmente tentou Mas tudo bem Tá Mais alguma coisa? Não é isso Gente, se vocês gostaram do vídeo Dá o joinha Não se esqueçam A gente vai começar A gente vai fazer Palavras estão muito difíceis hoje Eu vou fazer 2 vídeos por dia Pra compensar O tempo que não foi feito Ok? Então é isso Amo vocês todos Até a próxima Valeu Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo Pra você entrar no Patreon E apoiar a gente Pra continuar fazendo esse conteúdo Que amamos fazer pra vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros vídeos Aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha Não se esquece De se inscrever aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta joinha